Começando aqui mais um vídeo para o canal, hoje galera vim trazer para vocês GTA San Andres, galera lembrando que inscrito CTJ já sabe, deixa o seu like aqui nesse vídeo para estar ajudando o nosso canal e para a gente estar sempre motivado a estar querendo postar vídeos aqui para vocês. Hoje estamos aqui com mais um GTA San Andres, galera, top de linha, insaninho, bonitinho aqui para vocês. Galera, já lembrando, inscritão CTJ já sabe, arrocha o dedão e se inscreve no canal, não se esquece, tá bom? Isso me motiva, isso deixa a gente feliz, até querendo sempre fazer vídeos aqui para vocês. Estamos aqui mais uma vez com o nosso parceirão que fez esse GTA aqui top de linha, insaninho, bonitinho, um entregador de pizzazinha, né? Você entendeu, velho? Então, como é que está as coisas? Está indo bem? Se estiver indo bem, então tudo bem. Eu estou muito feliz pelo feedback aqui do canal, graças a Deus, né? Os vídeos estão pegando, todos os vídeos estão pegando mil visualizações cada vídeo, às vezes tem uns que pegam dois mil, às vezes tem uns que pegam menos e caramba, velho, isso é muito bom. E estamos aqui com um GTA muito top, né? E como vocês puderam ver aqui que está bem insano, né? E eu gostei para pacas e eu espero que vocês tenham curtido também, porque esse tipo de GTA, mano... E galera, está bem legal esse tipo de GTA, mano. Gostei para caramba, né? E fica muito da hora, galera. Aqui, ó. Esse GTA aqui tem lugares de coisa, de negócio, de bagulho de coisa, de construção. Isso é legal, é um GTA San Andreas Cidade Alta, misturado com GTA San Andreas de construção, né? E isso é foda, mano. Isso é foda porque não é todo GTA que tem esse processo aqui todinho, né? Igual esse GTA que tem. Vocês estão vendo aí, está na obrinha bonitinha. Ah, Pablo, eu gosto de obrinha. Ah, boy, é um empresário, é. Está muito zica de enquadro. Olha aí, ó, o buracão que fizeram aí, a fossa. Isso é uma fossa, é mais ou menos uma fossa, filho. O galho de bota merda. Ah, caralho, Pablo. Tem o pessoal ali conversando, dizendo assim, será que esse buraco vai render muita merda? É isso, cara. É assim que acontece, tá ligado? E aí, ó, o pessoal tudo trabalha. Vamos aí ligando o motor de luz para ver se acende a luz. Está igual aqui no Tuerê, porque aqui no Tuerê está desse jeito, filho. Energia acaba, vira o cross, tá ligado? Eu até deixo de postar vídeo, porque é energia que acaba mais que água da caixa, filho. Toda hora você tem que estar ligando, sabe? Pescoa tapa. Vou falar para minha mãe quando é RH. Filho, olha só isso aqui, galera. Olha, olha, olha os gráficos desse GTA. Claro que não está daquele padrão que vocês queriam. Ah, Pablo, está daquele padrão que eu queria. Mas está muito chata, né, mano? Pablo, eu queria tanto ver esses GTA no meu canal. Não, no seu canal você não pode postar. É claro que você pode, filho. É claro que você pode postar. É lógico. É lógico, mano. Olha como é que essas skins estão a chave de enquadro, galera. Está muito top. Mano, eu estou gostando para caramba desse tipo de GTA, mano. Porque, cara, é sensacional, é sensacional, velho. Olha o peãozinho de máscara e tal. Está todo felizão aqui, correndo para os lados e para o outro. Agora eu ia pegar o carro aqui. Tu é doido, cara? Olha aí, olha. Pegar o carro ali, eu dou um grau. Falou, gente. Estou indo ali. Tchau. Eu estou só de Lamborghini. Carrinho simples. Né? É um carro simples, galera. Não é um carro tão, assim, desejado pela galera, né? Não é um carro muito simples. Agora eu vou pegar outro carro mais simples ainda e vou dar outra volta nesse carro mais simples. Porque a minha humildade sempre permanece, né? Vocês sabem onde eu sou, né, mano? Eles estão deixando a gente sonhar. Olha aí que top, galera. Muito zica de enquadro. Galera, outras coisas que tem nesse GTA são missões. Né? O Super Mario tem missões, tem o modo lá de construção, tem rádios e tudo mais. Então está muito bem completo. O Gameplay BE, como sempre, caprichou no jogo. O cara capricha, fala um GTA da hora. A galera gosta, a galera curte o GTA desse cara porque o GTA dele é da hora. E ele é o melhor aqui de criador de GTA. Um dos melhores, né? Que o cara está criando aí, parceirão aqui do canal. Ele permite a gente estar soltando esses vídeos aqui no canal. E eu acho isso muito foda, tá ligado? Você entendeu, velho? Gostei. Então as imagens estão um pouco embugadas aí para vocês. É porque às vezes a gente não tem uma internet tão boa para estar mostrando aqui. Porque é internet, galera. Eu estou mostrando a tela aqui do Yutoba, mano. Então é tipo assim, aqui ó. Estou tipo filmando o que está acontecendo, tá ligado? Então vocês veem alguma coisinha assim. Ah, isso aqui é fora de padre, não. Isso aqui é não sei o que. Isso aqui. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Então é isso, mano. Então você não se preocupa comigo, ó. Trocar de rádio. Aqui você pode trocar os radinhos. Olha, ó. Tem todas as rádios aí, ó. Vou escolher a radinha, pabllo. Quero escutar uma rádio boa. Vou botar playback. Pera aí, mano. Vou botar essa make, pabllo. Quer botar essa? Vou botar, ó. Eu vou contar que não vai dar direito autoralzinho, galera. Vai dar direito autoral, tá ligado? Então dá problemas, mano. Eu não posso precisar uma coisa que dá problema para mim, tá ligado? Então é isso, velho. Olha que top isso aí, ó. Olha, vou mostrar o gráfico aqui, ó. De carro agora. Mostra os carros tudinho que tem, pabllo. Mostra tudinho, pabllo. Eu estou com vontade de ver. Me torna GTA. Não é meu ou não? Não é meu primeiro. Tá, pabllo. Muito bom, cara. Isso aí, pabllo. Olha, galera. Tanto de carro que tem. Só carro-chave de enquadro, tá ligado? E esses GTAzinhos, cara, se você não baixar, eu vou te dar uma palada no meio do teu rim para ver se você aprende, tá ligado? Aprende. Dê respeito pelas pessoas, tá? Porque muitas pessoas não respeitam o seu GTC. Muitas pessoas dizem assim, nossa, pabllo, você está chato, mano. Eu sou chato, velho. Tá ligado? É isso. E aí, pessoal, muito obrigado quem está assistindo esse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Gostoso nesse vídeo, tá? Não se esquece de deixar o like. Pra isso motivar, gente. Eu fico animadinho. Eu digo, vocês deixam o like. E motiva a estar fazendo um vídeo assim pra vocês. Porque, galera, hoje em dia não está nem... Se eu for ouvir de qualquer jeito, a galera... Iiii. Brigadão. Ai, ai, ó. Tá igual o modo do jeito da teologia. O trilogy, né? Não tem que falar trilogy. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Então é nóis. Eu fui. Até a próxima. Galera. 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 Obrigado.